Olá turma, tudo bem? Sejam bem-vindos à disciplina de orçamento público. Já nos conhecemos da disciplina de políticas públicas e agora a gente vai falar um pouquinho de como se dá toda a questão da destinação dos recursos públicos. Desde o processo de arrecadação, como que é feito o planejamento, como que os gestores públicos, como que o servidor público, como a sociedade vai definir, como os recursos vão ser alocados e a partir disso, como que são então determinadas as despesas dentro de um planejamento. Nós vamos verificar que a disciplina está estruturada em três autoestudos. Os autoestudos, eles procuram inicialmente contextualizar a parte conceitual da importância de se ter um orçamento público. Na sequência, nós vamos verificar quais são os três principais instrumentos de gestão pública, que é o PPA, a LDO e a LOA. E por fim, a gente vai verificar como é o processo então de arrecadação e destinação dos recursos públicos. Isso é bastante importante porque você como estudante de gestão pública, de administração pública, você precisa entender a realidade do seu município, do Estado e da União. Ajudar os gestores a estarem definindo como que os recursos vão ser alocados. A participação da sociedade é muito importante. Inclusive, a gente vai fazer uma atividade na disciplina em que você vai buscar no portal do seu município as informações. Verificar no momento do planejamento o que o município, o que os gestores, o que a sociedade definiu como prioridade, que são os programas. Então, eu convido vocês a estarem lendo o material que está à disposição no portal e se envolver a disciplina conosco. Tchau! 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 Tchau!